Um grupo de ex-procuradores, advogados e juízes que serviram durante o governo do presidente Hugo Chávez foi nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal de Justiça para aderir ao recurso que pede a anulação da constituinte apresentado pela procuradora-geral Luís Ortega. O grupo decidiu aceitar o pedido de Ortega e se somar ao recurso que pede a anulação das decisões do poder eleitoral de convocar eleições para estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte. As instalações do Supremo Tribunal estavam completamente bloqueadas pela polícia e a assinatura do documento teve que ser adiada para segunda-feira. O advogado Carlos Princes explicou que a população também poderá assinar o documento, que teve adesão de 43 promotores.